Fala, Tricolada! Tudo bem? Tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área, mais um vídeo aqui no canal. Vamos para o nosso vídeo. O Flamengo perdeu, 3x0. O Fluminense pode entrar no G4 aí, né? O Fluminense vai pegar o Vasco agora no sábado, vencendo o Vasco da Gama. O Fluminense entra no G4, ultrapassando o Flamengo. O Atlético Paranaense, com essa vitória em cima do Flamengo, encostou de vez aí no Fluminense, tem 37 pontos. O Fluminense tem 38, por isso que o Fluminense não pode dar mole aí para o Cruz Maltino, que é o 18º colocado, com apenas 17 pontos. Além de ferrar o nosso rival, o Fluminense ficando uma boa, entrando no G4, ultrapassando também o nosso grande rival, que é o Flamengo Futebol Clube. O Grêmio está em terceiro lugar com 39 pontos, um ponto acima do Fluminense. Vamos ver aqui quem o Grêmio vai pegar. Vai que o Fluminense chega no G3, já pensou? E o Internacional ganhou o São Paulo por 2x1, jogando em casa. O Internacional se recuperou, um monte de tempo que o Internacional não vencia no Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória do Condé, sob o comando do Internacional. 2x1 em cima do São Paulo, finalista da Copa do Brasil. Aí, semifinalista da Libertadores contra o finalista da Copa do Brasil, 2x1 para o Internacional. Bom, resultado para os caras. O Enevalência jogou? Deixa eu ver se o Enega, o centroavante, escalações. Deixa eu ver se o Enevalência... Não, o Enevalência não jogou, não. O Luka, centroavante do Internacional. O Internacional foi a campo da seguinte forma. O Keller no gol, o Hugo Malo e Mercado na zaga, René na lateral esquerda. René fez o gol. Interessante, o René fez um gol e o lateral direito, Bustos, fez o outro. Os dois laterais fizeram o gol em cima do São Paulo. O Henrique, o Gabriel no meio de campo, o Maurício na ponta, o Vanderson na outra e o Alan Patrick na criação de jogadas. É sempre bom a gente ficar atento à equipe do Internacional. Jogou no esquema 4x2, 3x1, porque o Internacional é o nosso adversário na semifinal da Taça Libertadores. Isso é um bom sinal para eles, né? Essa vitória no Brasileirão depois de um bom tempo. Eles estão tomando malzão na tabela. Deixa eu ver aqui o Inter. O Inter está em décimo lugar com essa vitória. Deu um saltinho aí, de perereca. Vamos ver. Partidas. Cadê o Grêmio? Meu Deus, me ajuda. Ah, Bragantino e Grêmio. Lá em Bragança Paulista. O Bragantino está em sétimo lugar com 36 pontos. Se o Fluminense deixar o Cachimbo cair contra o Vasco, pode ser ultrapassado pelo Bragantino. Um confronto direto. O Bragantino em sétimo com 36 e Grêmio em terceiro com 39. O empate ajuda muito o Fluminense, né? Bragantino e Grêmio. Então rola o empate ali. O Fluminense ganha do Vasco. O Fluminense sobe na tabela. 39, 41 pontos. Aí ultrapassa também o Grêmio, chegando no G3. Hein? Bom, né? O Grêmio também tem um jogo a menos. Já também tem isso. Dois jogos. Tem 21 partidas o Grêmio, o Fluminense tem 22 partidas. Vamos ver. Confronto legal, hein? Bragantino e Grêmio importantes na tabela. Todo mundo voltou. Está todo mundo sem treinamento. Está o Fernando Diniz, está o Nino e o André, que não jogaram pela seleção. Só treinaram. Ficaram correndo igual maluco, mudando de posição lá no treinamento do Diniz. O Alexander voltou da seleção sub-20. O Arias voltou da Colômbia, da seleção colombiana. O Eduardo Barros voltou. O Eduardo Barros, que vai comandar a equipe do Fluminense contra o Vasco. Não será o Fernando Diniz. O Fluminense vai ter três desfaltos certos e absolutos contra o Vasco da Gama. Que é o Diniz, suspenso pela milésima vez nesse campeonato. O Diniz fica estressado comandando um time como o Fluminense. É um time grande, é um time massa, é o maior clube desse sistema solar. Mas é um clube. Não é uma seleção brasileira que tem torcedores não só num país de extensão continental, que é o Brasil. O Brasil é enorme. Tem fãs e torcedores no mundo todo. Se no Fluminense ele fica estressado, tomando cartão amarelo, sendo expulso, imagina esse camarada comandando a seleção brasileira. Imagina ele comandando o Fluminense e a seleção brasileira. Olha só. Olha só o estresse na vida desse homem. Então, pela milésima vez, Diniz está suspenso. Recebeu o terceiro cartão amarelo e não comanda o Fluminense contra o Vasco. E iremos de Eduardo Barros no comando na equipa. Aquele chassi de grilo que fica lá na beirada do campo. Outro desfalque é o Samuel Xavier. Desfalque importante. O Guga até agora... Ah, o Guga fez uma... Até agora eu não vi uma partidaça do Guga na lateral direita. Ah, o Calegari que está lá no Los Angeles Galaxy. O Calegari joga na lateral direita também. Joga na esquerda, joga na direita. Joga de volante, joga de roupeiro. Joga de maçã, a gente faz a porra toda do Calegari. Eu não vi uma apresentação do Guga que faça com que... Ah, não precisamos do Calegari. O Johnny, lá do sub-20, que o Fluminense emprestou. Se eu não me engano, o Fluminense emprestou o Johnny com opção de compra para o Bragantino. Para o Ed Bull Bragantino. Não é possível que o Johnny seja menos lateral do que o Guga. Eu espero que nesse jogo contra o Vasco, o Guga, possante Guga, que não é o tenista. Que esse sim jogava pra caramba, umas boas raquetadas, né? E gritava, uuuh, aqueles gritos dele, maneiro. Espero que neste jogo contra o Vasco, ele mostre realmente que foi uma boa contratação. Deixe aí seus comentários que vocês acham do possante Guga titular na lateral direita neste jogo importante, neste clássico, no Engenhão, no tapetinho do Botafogo. O Fluminense vai ficar no setor sul, atrás do Guga, aquele setor horroroso do Engenhão. O mando de campo é do Vasco, né? O Vasco não pode jogar em São João na área. Agora já foi liberado pelo Ministério Público. Mas nesse jogo contra o Fluminense, o jogo será no Engenhão, antigo João Avelantes. Ou o atual Nilton Santos. O Nilton. Então, teremos na lateral direita o possante Guga contra o Vasco. Outro desfalque é do Ganso no meio de campo, na armação de jogadas. É um desfalque. Ainda não temos a certeza se vai de 4-3-3, se vai de 4-2-4, que é o esquema que estava sendo utilizado ultimamente, com quatro atacantes, com o JK no time titular, com apenas dois jogadores no meio de campo. Quando a gente perde o Ganso, que não treinou duas semanas, eu quero saber a gravidade. Eu quero saber a gravidade da contusão do Ganso. Pensando no jogo contra o Internacional, no jogo contra o Cruzeiro. Ele tomou uma pancada no joelho no jogo contra o Olímpia. Ele ficou de fora, tomou uma pancada, está se recuperando. Qual é a gravidade dessa pancada, dessa influência, desse ataque ao joelho do Poçante Ganso, que o tirou de 12 dias de treinamento. O Ganso está há 12 dias sem treinar. Isso é muito preocupante. E quem vai entrar no lugar dele? Léo Fernandes? Não, Léo Fernandes é ponta direita. Se o Fernandes me cismou, que ele é ponta direita. Daniel é outro que chegou e até agora não mostrou que pode ser um reserva para o Ganso. Até agora o Daniel não mostrou isso. Há alguns passes logo, alguma invertida de bola interessante, mas nada de assumir a titularidade. Recomendo. O menino foi utilizado algumas vezes aí na equipe profissional. Até no jogo contra o Vasco, ele começou jogando. Começou jogando contra o Vasco. Aí foi muito mal. Aí queimaram o garoto de ver e nunca mais utilizaram o tal do Arthur. Moleque do Sub-20. É um camarada que pode muito bem jogar no meio de campo do Fluminense. Fazendo a função do Ganso. Tem as características do Ganso. Corre até um pouquinho mais do que o Ganso. Um pouquinho mais, mas corre. Mais do que o Ganso. Seria interessante. Bota o Arthur de novo. Dá uma chance de novo para o moleque. Ok, ele está fazendo Sub-20. Fazendo gol. Batendo falta. Fazendo gol de falta. Armando o jogo. Fazendo golaço. O Arthur. Mas não me venha com o Lima e o André juntos no meio de campo. Por favor. Ou o Martinelli e o André. Martinelli e o André funcionam muito bem quando tem o Ganso inserido nessa matemática aí. O Ganso fica na armação do jogo e ficam ali o Martinelli e o André. O Martinelli um pouquinho mais próximo do Ganso na criação das jogadas. No auxílio, na chegada, na grande área. E tudo bem, beleza. Mas somente Martinelli e André. Aí eu não vejo muito ganho com isso. Principalmente se é um meio amador. Mas tem o Alexander. Pode ser que Alexander e André juntos no meio de campo ajudem em alguma coisa. O Alexander tem muito talento. É um jogador que chega muito na frente. Teremos o retorno do Marcelo na lateral esquerda. Pode haver essa troca. Essa mudança de posições do Marcelo com o Alexander. Marcelo indo para o meio de campo e o Alexander ocupando a lateral esquerda. Pode haver essa troca interessante de posições. Acho também que já chegou a hora do Marcelo mudar de posição. Marcelo virar o meio armador. Por que não o Marcelo na função do Ganso na criação de jogadas? Já que não teremos a ave, né? Porque está há muito tempo aí afastado sem treinar. Por que não o Marcelo fazendo essa função? É o Diniz que gosta tanto de mudar de jogador de posição. Não está preso a isso. Só se for um pedido do Marcelo. O Marcelo não quer jogar no meio de campo. Aí não tem como o Diniz fazer nada, né? Pelo peso da personalidade e da pessoa e do jogador, que é o Marcelo. O Marcelo pediram, eu não quero. E o Diniz acatou. Por isso o Marcelo está jogando na lateral esquerda. Mas para o ganho do futebol do Marcelo e para o ganho do futebol do Fluminense, seria interessante o Marcelo migrar para o meio de campo. Já nessa ausência aí no jogo contra o Vasco. Já que temos o Alexander para fazer a lateral esquerda e o Diogo Barbosa. Né? Vamos fazer uma. O Diniz gosta tanto de mudar de jogador de posição. Quem sabe? E... E... Retorno. Né? Tem jogador retornando aí, que é o Marlon. Está suspenso no último jogo. Marlon retorna. É opção no banco de reservas. E como eu falei, o Marcelo na lateral esquerda voltando de contusão. Dois retornos. Marlon e Marcelo para esse jogo contra os Padeiros da Gama. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau. Tchau.